Nesse vídeo galera eu vou mostrar pra vocês quais são os top 5 melhores carros a até 30 mil reais E se você entrou nesse vídeo pra descobrir o carro ideal pra você Já vai deixando o seu like aqui embaixo porque o seu like funciona como esse é de termômetro pra mim Com o like eu consigo me dizer se você gostou ou se você não gostou do vídeo E posso trazer mais conteúdos nesse estilo E também é muito importante você se inscrever nesse canal Porque nesse canal nessa semana tá saindo vídeo todos os dias às 7 horas da noite E se você não quiser perder nada vale muito a pena você se inscrever nesse canal Vamos parar de enrolação e bora pro vídeo Bom gente o primeiro carro que eu sei pra nossa lista é o Chevrolet Cobalt Cobalt como se diz na galera aí O primeiro carro da nossa lista é o Chevrolet Cobalt Um carro comercializado no Brasil desde 2011 e que logo de cara ganhou o público de forma positiva Com sua chegada no país muitos taxistas gostaram do carro por ser econômico e espaçoso para trabalhar Tornando-se uma ótima opção de carros até 30 mil reais Ele tem um espaço interno para 5 pessoas acomodadas confortavelmente E o porta-malas de 563 litros Se entra um bom carro para quem busca economia e espaço para a família Gente eu vou deixar as fotos ou vídeos desse carro aqui pra vocês verem Porque eu acho que vai ficar uma dinâmica bem melhor Bem mais legal pra vocês que querem saber os melhores carros pra vocês O segundo carro que eu separei pra nossa lista é o Volkswagen Gol O Gol é um dos carros mais conhecidos no Brasil Tornando-se um dos maiores ícones da indústria automotiva nacional Existem diversas versões de carro A primeira delas foi lançada em 1980 Mas não é necessariamente dessa versão que estamos falando É possível encontrar um Gol entre os anos de 2008 e 2016 Com um valor de até 30 mil reais tranquilamente Um carro econômico e de bom gosto popular Dependendo do modelo e ano do carro Existem versões que são 1.0 e 1.6 4 ou 2 portas entre outras Gente eu acho que se você é brasileiro Nasceu no Brasil Daqui até hoje Sei lá você com certeza já ouviu falar nesse carro Gol É um carro mais famoso que eu acho que é do Brasil Chevrolet Gol Que quase todo lugar você vê na rua Aliás, toda cidade que você vai Todo lugar que você vai Você vê um Gol na rua E pelo visto é o queridinho dos brasileiros Gente, o terceiro carro que eu separei pra nossa lista É o Honda Fit Um dos carros mais econômicos e populares da marca japonesa A Honda Fit também faz parte da vida do brasileiro há muitos anos Ele é tão versátil que pode atender uma pessoa solteira Ou uma família com mais de dois filhos Há a possibilidade de encontrar um Honda Fit de segunda geração Entre os carros até 30 mil reais Nas versões LX e LXL Gente, vou falar uma coisa pra vocês O carro da minha mãe é um Honda E Honda não dá problema Parece Porsche Só que é num patamar um pouco mais barato Bora gente O quarto carro que eu separei pra nossa lista de top 5 É o Fiat Palio O primeiro Palio lançado em 1996 Um modelo de Hart Que faz sucesso no mercado logo de cara Pode ser um dos carros mais econômicos da categoria Tornando-se concorrente direto a Gol da Volkswagen É possível encontrar versões de 2008 e 2016 do Fiat Palio Tanto o Sporting quanto o clássico Fire Por até 30 mil reais E se você tá precisando de um carro E não tem uma verba muito grande pra você gastar em um carro Todos esses carros da minha lista são de até 30 mil reais Nesse vídeo são pra aquela galera que tá procurando um carro E não quer gastar muito com um carro E na minha opinião Uma Porsche chega em todo lugar que um Fiat Palio chega Então depende muito da verba que a pessoa vai ter E se ela é um amante de carro Gente, bora pro quinto carro que eu separei pra nossa lista Que é o Hyundai Tucson O Tucson da Hyundai é um dos poucos carros comentados pelas pessoas Que buscam um carro até 30 mil reais A maioria acha que, por ser um carro grande O valor dele é alto E o carro acaba passando despercebido Esse veículo é ainda querido por muitos E se você procura um carro diferente e robusto A Tucson é uma escolha perfeita pra você A Tucson da Hyundai, a Hyundai é uma marca boa Se eu não me engano, a Corolla da Hyundai Eu acho que eu tô enganado, não tenho certeza Mas agora deu um bug mental Sabe quando você tá fazendo alguma coisa lá que dá um branco pra você? Então, acabou de acontecer isso comigo, gente E gente, eu vou falar pra vocês O site que eu peguei pra fazer nesse vídeo É o www.comprecar.com.br Eu vou deixar no primeiro link da descrição Se você quiser dar uma olhada no site do Scala Deixe o seu like aqui embaixo Porque como eu disse no começo O like funciona como uma espécie termômetro pra mim Um like que eu consigo me dizer Se você gostou ou se você não gostou do vídeo E posso trazer mais vídeos nesse estilo E também se inscreva nesse canal Porque essa semana tá saindo vídeo todos os dias Às 7 horas da noite E se você não estiver inscrito Você vai perder os próximos vídeos e os próximos conteúdos E o último recado que eu quero dar pra vocês É me seguir nas redes sociais Estabelecendo aqui em cima Porque eu tô postando vários vídeos em todas elas Que você vai curtir bastante São vídeos engraçados até E que se você quiser me acompanhar E não quiser perder nada do que eu posto nelas É muito legal você me seguir lá Você não vai se arrepender E vale muito a pena E gente, assista os próximos vídeos São vídeos legais E vocês vão curtir bastante Valeu, falou E até mais Uau Uau Tchau 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 Tchau